Então, o cara deu uma tremida, caiu o suco, óbvio, pegou o negócio, colocou o copo, tá girando e não tá caindo nada. Bom, já chegou esse negócio louco aqui pra gente, né, que vocês estão vendo que tem um pad aqui de borracha. Essa parte eu entendo, né, que estabiliza borracha, segura as paradas. Mas, mano, que produto é esse aqui? Tipo assim, que pessoa que fica derrubando as coisas em casa que precisa de um aparelho, meu amor? Ô, gente, você nunca derrubou café quente nas bolas, não. Ah, é? Dói, hein? É, carregando, levando pro escritório. Distraído. É, meu, então, ó, deixei pronto aqui um café quente. Café saiu agora, pô, olha a fumaça, não precisa nem falar que tá quente. Vamos medir, 60 graus, por isso que a gente deixou esfriar um pouco, hein, porque se cair eu não quero ter uma queimadura de quarto grau aqui. Eu vou fazer primeiro um teste que é o seguinte, vou encher nosso copo de café, certo? Isso aqui tá cheio. Gente, sem tendenciar, ficar balançando pra fingir que o produto é essencial pra sua vida, não tem isso. Ó, tá balangando, né? É, tipo assim, gente, ó, o risco é alto. Não é muito cheio, não dá pra, tipo, assim... Ah! Peraí. O bagulho cai. Pra mim não faz sentido isso equilibrar um copo com líquido mais do que a mão de um ser humano. Porque, por exemplo, minha mão é mais estável do que isso, velho. Olha eu andando com isso aqui, ó. Ramon, nunca. Eu acho que isso aqui é pé idiota. Não, tem um sentido isso aí. Qual é o sentido? Aqui, ó, tá vendo? Ó. O peso vai ficar aqui embaixo, na parte de baixo. Você já girou uma garrafa assim? 180? Você vê que a água sempre fica no fundo? Ela acompanha. Por quê? Mas é por causa da velocidade. Então, isso aí vai fazer exatamente isso. Vai deixar a força centrípeda jogar o líquido sempre pra baixo. Como assim? Não entendi. Confia. Não, eu vou testar. Eu não tô desacreditando, assim, mais do que o normal. Aqui, assim. É. Acho que tem que estar o centro aqui, tem que estar no centro do... Aí, ó. Já alinhou, né? Tá, tá reto. Vamos lá, fora. Porque segundo a propaganda pra esse nosso teste master, o cara gira essa corda, Ramon. Mas olha a diferença. Não, realmente. Realmente. Ó, então tá escorregadinho. Ué. Chega aqui na grama. Mas qual que é o princípio disso, irmão? Eu vou girar esse negócio. Esse é o teste máximo. Vocês viram que andando eu não tô conseguindo entender, porque assim, pra eu andar reto, eu queria simular e eu indo pra algum lugar, ó. Cheguei aqui, tem alguém jogando o joguinho. Alô, olha o café. Ó, tchau, melingue. Toma aqui o café. Firmeza. Não caiu. Mas vamos ver agora o teste do giro. Pode girar, Ramon? Pode girar. Não cai. Mas o Ramon, me explica. Por que a água do copo tá bem no meio do negócio e não cai? Aquilo que eu falei. Como fica pra baixo do ponto de apoio, a força que você tá fazendo girando, sempre tá empurrando o líquido mais pra baixo ainda. Agora um teste extremo que eles não fizeram na propaganda, o 360. Pode ver se isso aqui é o brabo mesmo. Mentira! Mentira! Ô, namorado, eu vou abrir uma cafeteria chinesa, que os meus garçom, eu, mas vai chegar assim, ó. Ô! E vai colocar o cafezinho. Mano, que produto irado, velho. Pra as donas de casa, pra mulher que também trabalha como funcionária na casa dos outros, pra levar a coisa, 20 pratos na mão aqui, ó. E chega aqui, patrô! Aí, pum, chega aqui. Quer ver esse giro que eu dei? É, bicho, hein? Mano, por isso que tem mais de 50 mil comentários disso no link da galera falando que é a mais.